Gente, estamos aqui. Ai, vou ligar meu astronauta pra ficar bonitinho. Olha esse negocinho de ficar aqui, assim, ó. Tô bom. Gente, estamos aqui para mais um react de Caio Delacroix. E é por isso que eu falei, ai, gente, eu tô nervosa, já tô com medo, porque tem muitas coisas assim, não sei como ele consegue, surge um negócio, entendeu? Diferenciado. Pra quem não sabe, gente, Caio Delacroix é aquele lá que faz entrevista na Praça da Sé com os moradores de rua, que já falaram que não são de rua, porque se ficar na rua, morrer atropelado, é de calçada, tá? A senhora é morador de rua, né? É, calçada. Underground dos brechós de São Paulo. No centro de São Paulo, eu passei aqui pela região da Galeria do Rock e fui andando pra cá, fui andando reto. Aí eu passei na frente desse prédio aqui, que tá tudo pichado, tal. Essa câmera aí, mano, você aperta um botão, ela sobe, a outra ela desce? Pensei, será que é uma ocupação isso aqui? Porque parece. Se você trabalha aqui, me desculpa, cara, mas pra quem não sabe o que acontece aqui, parece uma ocupação. E aí eu tava olhando nessas janelinhas e eu vi umas cabecinhas ali, uma galera, uma... Ô, ocupação? Tem ocupação, assim, no centro? Mó localização. Mano, tem um monte de gente que fala assim, ah, não, eu moro em tal lugar, demora três horas pra me chegar no meu trabalho. Se a pessoa tivesse morando numa ocupação do centro, demora meia hora. O que mais tem no centro é isso, Bias. Sério? Nossa, gente, mas é que assim, é uma localização que tem muito roubo? É uma localização que tem muito roubo? É uma localização perigosa? É uma localização perigosa. Porém, é perto do trabalho de muita gente. Pra muita gente, faria sentido estar ali. Eu tô chocada com essa informação. Mas, umas lojinhas funcionando, uns brechó e tal. Aí eu fui procurar a entrada do prédio. Que é por aqui. Tipo, eu quero morar no centro. Não aí. Uma parte, tipo assim, ah, mais ou menos, entendeu? Porque boa já é demais também. Ali perto da Tiradentes, Bom Retiro. A parte que tem os restaurantes, que ali é mais tranquilo. Ali é onde é mais habitável, onde tem os restaurantes. Algumas partes da Barra Funda. Por quê? Porque é o centro, porque é mais perto das coisas. Eu vou me enfiar na desocupação também. Que é essa entradinha aqui. Completamente, é... Qual que é a palavra pra isso? É uma entradinha completamente discreta. Gente, é drone que tá gravando? Sério, eu tô achando muito estranho. Tipo, ele... É, você passa por aqui, você nem imagina o que tem aqui dentro. Por exemplo, o que tem sinalizando aqui que tem uma galeria? Tem... Uma placa! Uma placa! Um negocinho aqui... Não, pera, ele... Aí, não, aí você forçou falando que não tem nada sinalizando, mano. Pouquíssima coisa. Mas, vamos lá, vamos mostrar. O que mais você queria que tivesse? Você queria que tivesse um letreiro, tipo Los Angeles, assim, apontando? Que astérico, né? As camisinhas no chão. É sobre isso. Eu tava subindo a essa escadaria, bem nesse lugar aqui. Tinha dois caras conversando. E eles me reconheceram. Ah, porra, conheço o canal e tal. Tá, então, vão ser vocês. Vocês vão ser o guia desse vídeo. Eu que era da Feira do Rolo, antes, esse prédio, ele era uma balada, né? A tal da Tracker. Sempre que a gente tava lá na feira, a feira funcionava daqui, nessa mesma rua. Caramba, mano, devia ser muito impossível de andar, mano, nesse escorredor. Mano, já é horrível de andar em balada que é grande. Imagina esse escorredor pequenininho. Mano, essa aí, querendo, lá tem todo mundo, cara. Mano, eu não tenho paciência pra um lugar lotado, mano. É muito ruim a hora. Nossa, alguém, alguém, tipo assim, vive em paz em um lugar lotado? Porque, nossa, tem vontade de bater em todo mundo. Aí, porque chegou a pandemia, né? Todas as baladas acabou. A gente na feira, a gente começamos vendo um movimento diferente no prédio. Um monte de gente chegando com roupas e tal. Eu falei, caramba, o que é esse prédio aí? Conclusão. Eu comecei a armar um pano. Eu falei, caramba, será que esse aluguel é caro e tal? Porque, né, a gente na rua, a gente sofre pra caramba a opressão dos policiais. Eles não deixavam a gente trabalhar. Isso, e a gente tinha uma meta por dia. Eu tinha uma meta de, vai, fazer 200. A opressão dos policiais não, né? O problema é a lei mesmo, né? O policial só tá lá seguindo a lei. Tipo, esses caras que, tipo, vende na rua. Eu saiba os policiais não são muito agressivos. Então, tipo, eles só tão literalmente, tipo, fazendo o que eles têm que fazer. O que tinham que fazer, gente, é mudar essas leis. Ou não também, né? Sei lá, o que vocês acham de vendedor ambulante, gente? Vocês acham que devia poder? Que todo mundo devia poder vender na rua? Ou não? Sim, teve uma galera da feira do Hulk subiu pra cá pro prego. Vamos aqui, vamos ali na loja do nosso amigo Ramon. Aqui, a nossa loja do nosso amigo Ramon. Eita. Eita. Lendo o jogo hoje. É Corinthians de novo? Não aguento mais, Corinthians, gente. Foi Corinthians! O povo aqui numa parede é todo corintiano. Ah, me assando os Corinthians. Não, que o povo fica gritando. Não aguento mais o povo gritando. Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Tá bem? Suave, isso? Tá bem? Esse aqui é um menino que me conheceu pela internet comprando roupas de mim. E, conclusão, chegou aqui no centro, né? Não sabia, não conhecia nada. Ele falou, deixa eu ir ver como que é a sua loja e tal. É, eu não tenho muito, como se diz, muito contato com o centro. Porque ele é de Osasco, né? Não vinha muito pro centro de São Paulo. E começou, começou com... Ah, de Osasco? Fichinha o centro de São Paulo, então, filho. Você conhece Osasco? Vixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Cê é louco. Comprando de nós, porque aqui também tem lojinha online, né? Começou comprando de nós. Gostou da ideia também aqui. Já veio pra cima também, entendeu? Pode ver que aqui na Karol, ó, ela já mexe com uma mais alfaliataria, né, Karol? Alfaliataria. Roupa... Enfim no c... As mais antigas, anos 80, anos 70, entendeu? Não vai encontrar tantas roupas esportivas igual tem no nosso, que a gente é mais voltado pro streetwear e esporte life, né? Então, quem que passa bastante aqui na sua loja? É, aqui vem muita gente de cinema, teatro, uma galera que tem um pouquinho mais diferente, assim. Tipo, uma sopa mais senhora, tá ligado? Só que a senhora não vai subir com a quantidade de escada. Então, acho que só o teatro mesmo. No figurino, então, no modo de se vestir, né? Então, a galera gosta um pouco mais, assim, de vintage, de umas peças mais antigas. A gente tava conversando ontem, você falou que você pegou esse lugar aqui desde o começo, que era, tipo... Você já teve que lidar até com uns noia, né? Porque o centro aqui era um caos. Como é que era, né? Era? Não é mais? Opa! É, essa época era um pouco mais difícil, né? A galera... O prédio aqui tinha uma ou duas lojas. Antes era muito invasivo, né? De noia, de... Com os caras que usam droga e tudo mais. Como é que era pra expulsar esses caras antes? É, assim, nunca foi desrespeitoso, né? Tipo, a galera sempre respeitou quem trabalhava aqui, quem trabalha aqui. Mas, assim, é que não vinha mais família, nem criança. Ah, tá. Então, tipo... Mas hoje em dia é mais tranquilo. A galera respeita mais, mas tem, assim, o espaço deles, né? E a gente tem o nosso. Por que a galera prefere comprar em brechó hoje em dia? Tem muita gente que... Eu conheço muita gente que prefere comprar em brechó hoje em dia. Por que você diria que isso acontece? Ah, porque o custo-benefício é melhor, né? As peças têm a durabilidade também... As peças vintage e a durabilidade é um pouquinho maior. Tem meus amigos aqui do lado, como o Dib falou, os esportivos, né? Também que... Eles têm peças raras também, muito legais. Então, assim, a galera não encontra em loja normal, né? Nas lojas de hoje em dia. A galera só encontra mais em brechó mesmo. São peças únicas, peças exclusivas. Você vai dar um rolê, você não vai ver ninguém com a sua... Com a mesma... Dotação, pra mim, é atrás do cara que tá soltando esses negócios e enfiando... Com a mesma peça que você. Então, é bem legal. Como que o preço é estabelecido pra uma peça, assim? Eu trabalho da seguinte forma. Eu faço a curadoria da peça. Então, assim, eu vou lá, garimpo a peça. E aí, se você lidar com o meio de barata, de aranha, de rato, de tudo aquilo... Eu chego em casa, eu lavo minhas peças. É sabão, é confort. Mas, tipo, mano, onde que eles vão pra achar essas peças? No meio de bicho, essas coisas tudo. Porque, mano... Então, assim, eu faço a curadoria. Tiro bolinha. Pra lá, vim pra loja já no estado de venda. Então, isso que encarece. Os lugares que você encontra... Aí, ó, isso que encarece. Mano, será que aqueles brechó que vendem por 40 reais, 50 reais as coisas? Entre essas peças, você tem contato com pessoas, com outros brechós? Como é que é? Não, não. Normalmente, ninguém costuma falar os garimpos, né? Só nós aqui mesmo, que a gente é mais parceiro. Mas, assim, normalmente, ninguém fala de garimpa ou deixa de garimpar. Porque, senão, aí acaba a graça da... Você acaba expondo pra concorrência, né? O rico paga 3 mil numa camisa social aqui de uma marca boa. Chega num bazar da igreja por 5, na nossa mão já vai virar uns 180, uns 150. Qual que é a sua peça preferida aqui da loja? Poxa, cara, é... Gente, mas eu não pagaria 180, 150, tipo... Sei lá, sei lá. Tipo, eu já paguei 180 em brechó, mas era um sobretudo de couro. Você tem noção? É um sobretudo de couro. Deve ser, sei lá, uns 800 reais, se fosse. Todo mundo pergunta dessa baita aqui, né, ó... Dessa baita com Los Angeles Rakers. É uma peça que custa incríveis 6 mil reais. Caralho! Ela foi... Ela custou mil reais pra gente importar ela, entendeu? Então, você converte para o real brasileiro, dá por aí, né? Uns 6 contos. Caramba! E essa outra da USA também. Tá, mas... Eu só tô vendendo por mil reais. Minha, essa daqui da... Não, ele tá vendendo por quanto? Não entendi. Por 6 mil? Sazu, tá... Era de um amigo nosso que ele deixa exposta aí. Um cara já ofereceu 4 mil, né, e ele não quis vender, acredita? Cara... Ah, ele deixa exposto só. Mano, mas por que que tu paga 6 mil no negócio pra deixar exposto? Ela é de um material diferente. Era de um material diferente. A história dela é o seguinte. Ela veio dentro dos Sucrilhos Clérogos da época. Uma promoção que só quem comprou na época tem, entendeu? Por isso, ela é bem valiosa. Era uma Sucrilhos Clérogos com o time dos Estados Unidos de basquete, né, ó. Vamos lá na loja onde chama a atenção de todo mundo quando eles vêm os outros, como se diz, os outros influencers postando por causa da montanha de tênis. A loja tem uma montanha de tênis assim, que você tem que ficar procurando par por par pra garimpar. Então, o cara garimpa o tênis e você garimpa na loja do cara. Mano, a calça do cara, o negócio da Adidas é atrás mesmo, ou ele tá vestindo ao contrário o negócio? Legal que tem uma placa que já é proibido pichar ali, né? Ah, mas não tem jeito. O segurança tenta segurar os meninos aí. É sempre os meninos que não tem medo de pichar na rua, né? Os bambuizinhos e você acha segurança pichar dentro do prédio, né? Acha que aqui é de boa pichada. A loja do nosso amigo mancha. Tênis, calça, acessó... É esse que eu fico interessada, literalmente. ...para skate. E aqui é legal a vista também do centro de São Paulo, né? Do terceiro andar. Eu gostei bem daquele ali, que o seu lado é branco e preto ali. Olha que legal aqui, ó. Essa loja aqui é bem emblemática. Todo mundo que vê os vídeos dela... Mano, é engraçado que os tênis tá tudo amontoado, tudo jogado, mas tá tudo limpinho. Tipo, tá limpinho. Tipo, como que fica limpo? No Instagram, TikTok, pergunta dela. Onde é aquela loja que tem a montanha dos tênis? E qual é que é? Tipo, assim, a das montanhas aí. E onde que é, cara? Onde que é o nome desse prédio aí que eu não sei. É pra galera ir... Exatamente, tipo... Tênis pra todos os estilos, que nem... Ô, galera, vou lá essa semana. Quem que é? Tô vendo vantagem. Já é um tênis de... Mais esporte, né? Um Nike Vapor Max. Aqui já não é um tênis de andar de skate. Já é um tênis de corrida, caminhada, dia a dia. Aí vem com uns tênis mais simples da Nike. Ó, Vans, é skate e tal. Então, essa é a estética do prédio mesmo. O prédio todo pichado. Ó, tem um bar. Bar. Entendeu? Aham. E o que que você vende? Ô, mano. Mano, dá hora ir lá pra tirar umas fotos com o Mickey, tá ligado? Aqui, pra apresentar pra galera aí que tá assistindo. A Jordan, Nike... Várias peças vindo. O Super Sony, ó. Difícil de achar. Quero ver o preço. E essa, como é que... R$750, o Jordan. Tipo... É! Não, é, é. Não, tá bom, vai. R$1.000, o Jordan. Só que, tipo, dependendo se você pegar uma promoção da hora da Nike, você compra um novo. Na verdade, eu sou contra brechó que cobra caro em peça que não é de marca. Mas tem uns brechó que, tipo, nem de marco o negócio. Tipo, a pessoa cobra um R$40, R$50. Eu, tipo assim, mano... A gente tá falando sobre garimpo no vídeo. Como é que você encontrou essa peça? Ah, um garimpo, eu fiquei atrás, cara. É. Você pode perceber que ninguém gosta de falar as fontes dos garimpo, entendeu? Percebi isso, tipo... Porque, se não, né, o pessoal vai lá e tal, mas... Mas não é assim fácil. Pra dentro do que tem aqui, não é ralão, pai. Às vezes o cara... Nossa, entendi nada do que o cara falou. Vem aqui, faz bem, traz uma peça, faz rolo, né? Também tem isso também. Ah, tem a galera que traz aqui, é o cliente que já vende. Ó, esse aqui eu acho da hora. O calço é de... Corrida de Fórmula 1, mano. Claro, tá? Meu amigo tem, uma vermelha. No bom estado, o cara quer fazer o negócio, dá uma volta em dinheiro, dá mercadoria, negocia também, né? Legal. A gente tava falando também sobre a restauração das peças. Isso aí deve ser alguma coisa trabalhosa, em alguns casos. O que mais ferra uma peça, assim, que você acha que dá trabalho de recuperar nela? Ah, o solado, rasgado, é difícil. Igual essa Jordan ali, no caso, o estado dela tá perfeito, essa aqui, ó. Perfeito, mas ela tem esse mínimo detalhe aqui, hein? Ah, isso aí não dá pra resolver. Você vê, não tem como você recuperar, trazer de volta, mas... É, e aquela velha história, né? Já afeta no preço final da peça. Tipo, se ela não tivesse que ir rasgado, vamos supor, seria 500, tem aquele rasgadinho ali, bota uns 380, 350, aí o cliente chega até nos 300, na negociação, entendeu? Rola muita negociação, assim, que os caras... Mano, eu tenho vergonha de fazer esses negócios de negociação, gente. Por isso minha mãe sempre fala, tem que ter vergonha de coisa errada. Pode, não pode. Rota 500 e eu ali, mano. O cara vai chegar aqui, vai pagar os 500, não se é 400. Você também vai dar conversa, também, com o cliente. A gente tá falando sobre o aluguel ontem, e o preço aqui é muito barato, né? Porra, caramba, eu achava que seria os 2 mil reais, 1.500, como a média aí do centro de São Paulo, né? Mas, por incríveis 850, nós montei a nossa alunzinha de pé. A localização aqui também é ouro, né? Sim, cara. Bem no bairro da República, a 5 minutos do metrô República, né? É, então. E aqui é legal que a gente tem uma visão bem underground do centro, né? Pra quem vem aqui, olha lá. Então, né, eu acho que... Olha que da hora. Todos os brechós que eu já passei, eu acho que esse aqui é o mais underground de São Paulo, eu diria. É, pra falar a verdade, essa rua é conhecida como a Rua do Picho, a Rua do Rap, são várias tribos diferentes... Do lado da galeria, então... São várias tribos diferentes que se encontram nessa rua, né? A famosa Dom José de Barros. O cara, tipo... Aquela da Coreia do Norte, você estava me falando sobre os detalhes dela, que a estampa dela, tanto a estampa quanto o tecido, não são mesmo da fabricação... Essa é linda, essa peça é muito linda, muito linda mesmo. Quanto uma dessa? Essa daí eu estou pedindo 700, mas varia. Tipo, cada um que tem essa peça pede o valor que quer. Como é que os caras negociam aqui? Eu sou uma péssima pessoa pra negociar, eu não sei negociar. Porque, tipo assim, você quer 700. Certo. Mas o cara consegue sair daqui pagando menos. Sim, 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 sim. O cara tem que ter uma técnica pra negociar. Não, não é nenhuma técnica, é só falar, consegue dar um descontinho, que a gente tem coração bom também. Ah, tá. Entendeu? É, mano, não é nenhuma técnica, porque, tipo assim, provavelmente, tipo assim, o cara pensa, ah, eu vou botar 700 porque se pedir um desconto eu faço por 650. Ele não vai fazer menos que 650. Ele já tem o negócio estabelecido na cabeça dele, tipo, o mínimo de valor que ele pode dar, tá ligado? É do Sul. Não, é um dos melhores jogadores da Coreia do Norte. Da Coreia... Nossa, que me lembro bem todo. Ah, é Coreia do Sul, chega na Coreia do Norte. Não, não, Coreia do Norte os caras, acho que não tem nem futebol, tá ligado? Gente, eu nem falo Coreia do Norte e Coreia eu só falo só Coreia. Porque claramente tô falando do Sul, tá ligado? Cara, como é que você consegue essas peças? Eu sei que a galera segura muito pra falar na hora do garimpo, assim, que é meio que, tipo, prefere segurar pra não falar, pra não expor. Ah, não, 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 a gente não tem, tipo, essa não, tá ligado? Eu trago tudo de fora. Ah, uma boa parte das coisas que a gente tem aqui, eu trago tudo de fora. Da Europa... Mano, acho melhor não a ver, eles não falarem onde eles garimpam, tipo, velho. Mano, se a pessoa tá indo aí nesse lugar, é porque ela tem, provavelmente, ela tem preguiça. Quem paga esse valor, peça, ela não vai se meter em lugar de garimpo, tá ligado? A pessoa tá te perguntando pra você onde ela garimpa, é porque realmente ela não pode pagar mesmo. Acho melhor não a ver, eles não falaram onde eles garimpam. Não acho que eles vão ficar sem clientes se eles não falarem de garimpo. Ó, pra Estados Unidos... Aham. Esse aí de fora? Fora, essa daqui de Londres. Caramba, a Lacoste do Akira, é isso? É, é uma edição especial do anime. Caramba. Nossa senhora. Essa é coisa linda. Da hora. Essa também é um xodó, que eu também não faço tanta questão de vender. Aqui, ó, a moto dele, com detalhezinho na manga. Ah, aqui? Sim. Nossa senhora, essa aqui tá quanto? Da hora. Essa daí, pra você? Não, essa aí do Akira depois do vídeo, já era, vendeu. Eu vi ali, a etiqueta 380. Gente, eu compraria, entendeu? Ó, eu tô pedindo 350, mas pra você, no Pix, eu consigo fichar nos 280, que você é meu parceiro, eu gosto de você, muito. Puta que pariu. Isso aqui é muito... Puta que pariu, menzinho. Ah, não toquei sotaque. Que bonito, cara. Essa é linda, né? Sabe, eu até falei um valorzinho muito abaixo, tá ligado? Tô dando um desconto que, tipo, eu nem podia dar. peraí, vamos ver. Se eu fosse mulher... Demorei, mano, demorei. Caralho, isso aqui tá muito bonito, mano. Sabe o que é o problema? É que se eu não comprar ela agora, alguém vai ver isso no vídeo, vai vir e vai comprar. Vai, vai jogar na sua cara. Nossa, gente, mas eu achei tão... Não, daorinha, daorinha. Não, daorinha, porque ela é diferente, né? Porque ela fecha no botão e tal. Nossa, mas apareceu tanta coisa muito mais daora nesse vídeo. A gente manda na DM uma foto vestida. É. Eu vou pensar nisso, cara. Para, para, para. Eu não sei ainda. Para, para, para. Eu vou pensar nisso. Tô dando 70 reais de desconto pra você, cara. Aí, ó, agora começa... A começão de mente. Começa a começão de mente. Começa o cliente experience, que é a experiência do cliente, que é o cliente falar puta, eu não sei se eu vou levar. E aí, não, eu tô te dando 70 reais de desconto. Não, mas é, mano. 70 conto de desconto, quem que vai te dar 70 reais de desconto? É, muito desconto. Dá licencinha aqui, mas isso aqui... É, o cara tá dando de presente, praticamente. Então, pensa que você tem uma loja, aí você tem que sair, você tem que comprar, você tem que lavar várias vezes a mesma peça, costurar, tirar manchas e ainda trabalhar na loja. Então, é muito desgastante. Quem tem brechote, trabalha demais. Tipo, não tem folga. Tá em casa, você tá lavando roupa, tá tirando bolinha. E muitas vezes, as pessoas não conseguem entender que o nosso preço é diferente de um bazar, porque a gente tem todo esse trabalho, né, nos bastidores. Poderia falar um pouco pra gente sobre esse prédio aqui? Porque ontem, quando eu conheci esse prédio, eu olhei de fora, eu vi tudo pichado e tal, eu falei, caramba, é uma ocupação? Mano, tudo bem. Ela falou, tipo assim, ai, o preço é diferente, porque a gente tem todo esse trabalho de garimpar, todo esse trabalho de pegar as peças, arrumar e tal. Então fala pro povo de povo garimpa, mano. Mano, o povo reclama por quê? Porque vocês não falam de onde a gente pode pegar mais barato. Ai, não, porque não é trabalho pegar onde é mais barato, porque você tem que arrumar a peça, tem que lavar, é muito difícil de achar. Tá bom, tá bom, você tá falando que é muito trampo, mas deixa a pessoa fazer o trampo se ela quer, então fala pra ela, quando você garimpa, então, porque, mano, não tem mais, tipo, brechó barato igual antes. Mano, vou fazer, vou ficar amiga de uma menina que tem brechó só pra descobrir onde que vai no lugar barato, mano, que é bazar. Juro. Bom, aqui é o quê? Ai eu entrei aqui, fica completamente diferente aqui dentro do que é lá fora, da vibe que ele passa lá fora, aqui dentro, outra coisa. É, então, o nosso andar, ele tá aqui faz um ano, né, praticamente, foi aberto em novembro. Antes era a Trackers, né, que era ocupada, acho que era o terceiro, quarto andar, e aí ele foi fechado. É indignada com as galeras no divulgação. É que eu sou daquele tipo de pessoa que eu não acho que você tem que passar por cima de ninguém pra você conseguir ter sucesso, sabe, e eles esconderem. Eu acho que é muito egoísta, entendeu? Se é todo o trampo que eles falam, a pessoa vai preferir comprar o deles, né, do que a pessoa ir, né, no rolê todo. É porque muita gente não tem tempo por causa da escala seis por um, não nada, mete um seis por um no meio da frase. Fechado porque teve uma pessoa que se matou no segundo andar. Tanto que saiu um jornal e tudo mais, e aí chamava Trackers, inclusive, minha irmã participava das festas e tal, e ela falava que era extremamente absurdo acontecer várias e inúmeras coisas aqui dentro. As festas do Didi aqui em São Paulo. E eram, tipo, festas que aconteciam durante três dias seguidos. Sabe por que que a pessoa se matou? Não, acho que a pessoa tava drogada mesmo. Ah, tá. Bom, então esse lugar aqui tá pra fechar isso. Não, acho que tá pra passar o ponto. Aí, rapaziadinha, quem quiser comprar aqui o barzinho do caos, só vim aí fazer sua proposta. E é isso, tamo aí. Mas já tem alguém que vai pegar aqui? Pô, eu moraria aqui de boa. Moraria aqui no centro de boa? moraria nesse lugar aqui. Pode crer. Que é da hora, que é da hora. O cara... Pode crer. Tem tudo pra se morar mesmo, até o negócio ali que parece o... Aquelas luzes, aqueles negócios de... de cirurgia, raio-x, sei lá. Eu acho que eu vou fazer uma proposta, porque se o aluguel aqui é mais ou menos uns mil reais, o aluguel desse aqui é quanto? Uns três, cinco? Aqui? É, um desse aqui. Aqui é porque é como se fosse uma sala, né? Aqui é comercial, não é... Aqui é como se fosse outra e ali é como se fosse outra. Então seria, sei lá, uns três. Ah, então, dá pra gravar umas músicas aqui que já tem isolamento acústico. Caralho, agora você chutou, hein? Olha lá, exercício físico, pra não ficar de novo. Não vou nem mexer pra não quebrar. Tem 18 anos, teve dois namoros já? Tem 18 anos, dois namoros, namoros sérios, né? Aham. Agora, pegar, assim, garotas, tipo, tá ligado? Dá uns beijinhos, Casual. Pegar, dá uns beijinhos, tem Tinder, Bumble, alguma coisa assim? Não, não, isso não. Como é que você conhece uma menina? Ah, é mais no Instagram, né? Tipo, as meninas do meu bairro, as meninas que, tipo assim, acompanham o meu trabalho, aí acaba, tipo, me seguindo, aí eu sigo de volta. Tem as Maria Brechó, nesse meio? Tem, tem umas que é interesseira. Aham. Fala, me dá uma peça, me dá uma blusa, entendeu? Entendi. E aí, como é que é o... Vamos lá. Ah, gente, é tipo assim, ou não, você já tem. Tá saindo com um cara que tem uma marca da hora, eu vou pedir a roupa, mas não é porque, eu me aproximei dele por causa da roupa. Ó, eu tô saindo com um cara, o cara vende roupa, eu acho as roupas dele da hora, eu vou falar, me dá uma blusa, e se ele falar não, não, se ele falar assim, lucro, não é tipo, ai, a mina não vai se... Apesar que, não sei, deve ter umas mina, que dá em cima por causa disso. a mina mandou DM ali, ou você deu ideia nela, qual que é a ideia do date perfeito, assim, o primeiro date? Putz, o date perfeito, levar ela pra... O papo que chegou, mano. ...agarimpar comigo, e depois fazer ela lavar a roupa. Esse é o dente perfeito. Colocando a mulher no lugar dela, né? Oh, não. Não parou, eu ia falar, ai, não deu. É, é isso aí. Eu não, não compacto com essa ideia dele, tá? Ai, caralho. Você podia, você podia, você podia fazer qualquer tipo de machismo. Ah, usando eles abandonados. Papel de camisinha ali, o que que a turma... É, reclamar de menino, falando que as meninas não é interesseira. Não, deve ser interesseira mesmo, porque bonito o cara não é. É o que? Camisinha? É camisinha, né? As patrões eram aqui, né? Hã? Ai, gente, nessa sujeira. Ah, é um bom lugar pra transar aqui, É um bom lugar, tipo, ó. Vocês estão filmando? Sim. O que vocês acham da galeria aqui? Não, eu acho muito legal, né? O desconto do brechó, as promoções inevitáveis, né? Assim, que aparecem. Sei lá, gente, eu sou time, né? Nossa, ela falou qualquer coisa, cara. Ela falou qualquer coisa que veio na cadeira. Ai, meu Deus. você pode ensinar um passinho de reggae pra nós, pra gente fazer aqui pro vídeo? Se não, eu posso. É. Não tem... Não tem o ritmo. É, mas... É. É, mano, você fica ali, você não pega assim. Assim, ó. Você sentiu a música frecha, ó. Meu Deus do céu. É, tá ligado? É isso aí, pai. Olha aqui, de boneca, ó. Cara, eu na... calma aí, calma aí, deixa, deixa dropar o som, deixa dropar. Aí, o pai dança, né? Fala a verdade. Isso é louco. É o gingado, mano. Com a outra galera, eu... ... ... ... Pai dança, Tá ligado, não é? Ai, gente. É, teve uma em comum que todo mundo falou. Tem que ser um filmuando, né? Falou pra mim, qual você diria que é a sua? Mano, fast fashion, velho, pra mim, assim, pro nosso tipo de trampo, assim, tá ligado? Que, acho que também, do prédio também, que é o consumo excessivo de coisas novas e tem muita coisa, muito ouro, né? Nos nossos garimpos e acho que é basicamente isso, fast fashion mesmo. O que seria, tipo assim, a forma de consumo, é isso? Tá dizendo? Fast fashion seria, tipo, o que eu tô falando é da indústria mesmo, do consumo excessivo de coisas novas, de marcas que produzem roupas novas, né? Teve uma coisa que você me falou sobre pegar peças que estão danificadas. Ô, esse negócio acho da hora, esse upcycling, tipo, eles pegam peças antigas e eles fazem umas reformas muito loucas. Às vezes, mano, o negócio fica muito da hora. não é tipo assim, ai meninas, vamos pegar a camiseta e vamos cortar ela. Eles pegam e misturam uma peça na outra, tipo, costuram uma na outra, tipo... Quando você trabalha com restaurar as peças dessa forma, o garimpo, ele é um pouco mais fácil pra você, porque você também consegue pegar uma coisa danificada e dar uma outra cara pra ela. Essa camisa aqui, ela tava com um defeito, uma camisa da Tommy, e a gente tá transformando ela, tá fazendo uma customização nela, a gente pintar, a Andresa pintou e tudo mais, e com o resíduo dela, tá fazendo outras coisas, tá ligado? Não. Não, é. Não, mas não sei. Não sei, eles falaram que eles tão fazendo ainda. Então a gente tá... Não sei, mas eu já vi umas... Essa eu não sei se eu gostei muito não. Uma cara nova pra uma peça que é difícil de encontrar, inclusive, em perfeito estado e ela tava com defeito. Por mais que tenham lojas que vendem o mesmo tipo de roupa, cada uma tem sua individualidade, né? Exatamente. Isso que é o melhor, de estar aqui nesse lugar, nesse prédio em específico, porque cada sala que você... Esse... Esse é um. Cara. Mas esse aqui é muito caro mesmo. Esse aqui, esse é outro nível, entendeu? Vou achar um mais... Mais de boinha. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Olha que da hora. O cara pega uma camiseta de futebol e faz um negócio assim. Olha que da hora, mano. Ó, esse aqui da Gucci, tá? Da Gucci. Aqui sim, gente. Dior. Gucci de novo. Entendeu? Ó. Esse aqui tá estranho aqui, mas no corpo fica bonito. Tá bom. Tá vendo? Tem uns bons. Tem uns da hora. Sim, menina. Não sei não. Entra uma experiência diferente, tá ligado? Então acho que isso é muito foda. O que você diria que é o seu cliente aqui hoje? Meu cliente final? Isso que você perguntou? Ai, não sei. Eu acho que são pessoas conscientes, principalmente. Conscientes... Ai, não sei. É que eu não posso ativar o modo Loli. Posso, Ju. Quanto, né? De... Gente, eu não sei se é Loli. De tá... Garimpando uma coisa única. É que se você encontra no canal, você pode encontrar o modo Loli. Ai, eu não falo assim. E não vai encontrar igual ou no mesmo estado. E específico da nossa loja que elas vão ter um up de tá customizadas ainda, tá ligado? Ei, você vai levar essa daqui da Argentina? Ai... Eu vou deixar pra... Para de ser pão duro, menino, leva. Você tá ficando usando essas camisetas pretas borocochó. Não tem nada de interessante, mano, pelo amor de Deus. Pô, gente, eu vou deixar pro público. Já teve tempo demais pra pensar. Falou que é... Ai, gente, juro. Juro. Heteros tops. Homens em 2024. O cara prefere usar uma camiseta preta, assim, xoxa, capenga, que comprar um negócio lá com puta desconto. Pegar, dei desconto. Não pegou. Mano, ainda tá usando camiseta preta com calça preta justa. Eu não gosto dos caras, certo? Da galeria do rock? Da galeria do rock. A galeria do rock toda eu não gosto. Eu acho como concorrente nosso aqui. Concorrente daí tem rara, né? Nem concorrente nosso. Certo? E é isso, rapaziadinho. Ótima noite. Ótima... Não, ele deve ser amigo dos caras, não é possível. É possível que o cara mete uma rixa dessa do nada. Ele tá metendo muito louco. Uma tarde, ótimo dia. Não sei que horas que vocês estão vendo, mas é isso, ó. Deus abençoe. Ah, ele tem uns tênis também. Sim, ó. Hoje o dia tá nublado, o sol tá querendo sair. Essa noite pensativo, eu não consegui dormir. Pensando, imaginando, bolando, um grande plano. Detalhe de todos os cantos, da casa do coreano. Lá tem ciclo interno, é bem distante da favela. Pra dificultar a entrada, em cima tem cerca elétrica, mas nós não se intimida. Trabalha com muita calma, na família é quatro equipe, quatro equipe é quatro caras. Então vai, primeira equipe, é quadrilha de ladrão. Esse, vai esse manquinho, parou, falta o tão. É, é isso, rapaziada. Já namorou, sério, duas vezes, falou que tem uns contatinhos, nunca fica sozinho. E a gente tá solteiro! Ai, gente, o mundo tem mau gosto, o mundo tem mau gosto, eles não estão preparados para nós. E é isso, já. E aí, E aí, E aí, E aí,